Então pessoal, hoje eu vou comentar um pouco sobre futebol, né? Todo fim de semana a gente joga uma bolinha aí, né? Campeonato, disputa um troféuzinho, tem até um troféu aí que eu ganhei, né? Nosso time disputou aí um campeonato, tinha mais ou menos uns oito times, mais ou menos, que disputou, então a gente ganhou esse campeonato, né? Ganhou esse campeonato, então é tipo uma diversão, né? Aí depois acaba o jogo, aí tem um churrasquinho e tal, gosta de beber e bebe, quem não gosta não bebe, toma refrigerante. Então isso aí é todo fim de semana, né? Sábado e domingo. Trabalha a semana inteira, né pessoal? Aí chega sábado e domingo aí, quer se divertir um pouco, né? Então eu tô falando um pouco sobre futebol, por quê? Porque tem muitas partidas que a gente vai jogar, e tem umas pessoas que, não é maldade, é porque a gente, cada um quer ganhar, né? A gente tá ali disputando, a gente quer ganhar o campeonato. Então muitas vezes a gente exagera um pouco nas entradas, né? E acaba machucando o colega que tá ali jogando. E na segunda-feira a pessoa tem que trabalhar, porque a pessoa tem família ali. Por exemplo, a minha idade é cinquenta e poucos anos, então eu jogo num time de cinquentão, né? Então o que que acontece? Tem umas pessoas que muitas vezes entra duro ali, uma jogada mais dura, muitas vezes machuca o outro, quebra até a perna, sei lá, que nem um jogo que teve aí. Um rapaz aí se machucou, acho que quebrou a perna, o pé, não sei o que aconteceu. Ele tá afastado do serviço. Aí foi no NSS lá pra pegar o, sei como funciona lá, o NSS marcou pra novembro. Pra ele voltar lá em novembro. E aí? A empresa não vai querer ficar pagando pro cara ficar em casa, sabe? Então é isso aí, pessoal. Chega fim de semana aí, quando for jogar bola aí, ó. Pega mais leve aí, pessoal, nos campeonatos aí de bairro, campeonato aí, esses campinhos que tem pela aí, Brasil inteiro, né? Eu mesmo disputo aí um campeonato aqui entre Franco da Rocha, Morato e Caeiras. Sabe? O campeonato que eu disputo é esse aí, pessoal. Então vamos ter cuidado, vamos jogar com cuidado aí pra não machucar o seu colega, porque na segunda-feira ele precisa trabalhar. Você também precisa trabalhar, porque você muitas vezes tem família, muitas vezes não tem família, mas tem a sua vida pra tocar, né? Tem que comer, tem que beber, tem que vestir, tem que pagar noel, luz, água e etc. Dê um like aí no nosso canal, assine aí, até o próximo vídeo, sabe? E a gente vai ser campeão.